Moda e sustentabilidade. O couro de peixe em artigos femininos como bolsas e sapatos. Uma exposição em Brasília mostrou que o peixe já é a matéria-prima de produtos cheios de estilo. Lousia Filipe é uma empresária do Rio de Janeiro. Há nove anos ela tem uma grife de calçados e bolsas feitas com couro bovino. E há um ano e meio começou a produzir peças com couro de peixes brasileiros. Os produtos já estão chegando aos mercados estrangeiros. Comecei fazendo um trabalho com pirarucu, aruanã, pescada amarela e teve uma aceitação muito grande. Tanto no Brasil quanto no exterior. Bolsas, brincos, carteiras. Os produtos são feitos por uma associação de mulheres da cidade de Corumbá, no Pantanal Sul-Mato Grossense. As margens do Rio Paraguai, a cidade tem uma intensa atividade pesqueira. E o couro do peixe se tornou uma matéria-prima sustentável para as artesãs da comunidade. A nossa associação foi criada para gerar renda e trabalho para o pescador e sua família. Bastante orgulho de trabalhar com uma coisa que antes ia para o lixo, que era com mau cheiro até. E hoje ela fica com essas coisas bonitas, coloridas. Eu acho muito legal. Os acessórios foram expostos em Brasília nesta quarta-feira na primeira exposição de artigos confeccionados com couro de peixes brasileiros. O objetivo é incentivar a cadeia produtiva e mostrar que o pescado pode ser inteiramente aproveitado. Esse couro do peixe hoje é desperdiçado. É desperdiçado a não ser pequenas iniciativas. Em larga escala ele é desperdiçado. Hoje é que o Ministério fazendo essa exposição está dando um novo horizonte para os produtores de peixe no Brasil, que hoje estão produzindo 600 mil toneladas ou 600 milhões de quilos, terem condições de, vamos dizer assim, entrar em contato com esses fabricantes de bolsas e sapatos e aí poder vender para eles.